Hoje é o primeiro dia desse projeto que a gente idealizou. A gente teve parcerias de cabeleireiros, de farmácia, várias doações de brinde, muito brinde. Até assim, foi a repercussão maior do que a gente esperou. As pessoas vieram atrás para doar. Teve muita doação, está tendo sorteio agora. O pessoal das secretarias também estão todos aqui. Eles estão prestando serviço de orientação a todo o bairro que eles precisam saber sobre onde tirar título, onde procurar o que precisa na hora certa. Então, assim, está sendo um sucesso. A gente tem algodão doce, pipoca, para a criançada também, porque não é um evento só do Dia da Mulher, é um evento da família. E está tudo muito lindo. A gente só tem a agradecer a toda essa parceria, a toda a nossa equipe da assistência e da Prefeitura Municipal. É uma forma de trazer a população para perto dos trabalhos que é prestado pela Prefeitura. Isso, até diria o contrário. É uma forma de levar a Prefeitura para perto da população. Mostrar os serviços que a gente tanto corre atrás no dia a dia e, às vezes, as pessoas nem sabem ou até não têm acesso. Então, assim, a gente está desenvolvendo isso com o intuito de realmente chegar mais perto da nossa população e mostrar o que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, secretária, com o sucesso de hoje, a gente já sabe que a população vai cobrar outras edições. Já, com certeza. Até assim, a nossa meta inicial seria a cada dois meses o encontro para rodar toda a cidade. Aí nós fizemos esse primeiro, que até assim, a gente não tinha noção do âmbito, como seria a localização, como a gente ia definir tudo. Agora a gente já está com a experiência desse, a gente já vai fazer o cronograma anual e eles já vão começar a definir também.